Então você vai visitar o estado onde eu vou morar Como assim você vai morar? Eu vou mudar pra lá Tá proibido de mudar lá Antes dos 30 anos as pessoas não saem de casa Pois eu vou, aceite Não, não vai E também não pode ser mais do que um quilômetro Quando se muda da família não pode ficar mais, é a regra Então você mudou pra México É, mas era mais tarde, não era com a tua idade Você não mudou pra Porto Alegre? Era mais tarde? Você não foi pra faculdade lá? É, é mais tarde É a mesma idade, tem 22? Olá pessoal, meu nome é Patrícia Seu canal Larissa Lugares Hoje estamos indo, Bela Não diga Pra neve, pra neve Pra neve Falta dois minutos pra não fazer o check-in Então o que que tu tava falando essa palhaçada aí? Como é que é? Eu vou me mudar pra Colorado É o melhor estado que existe Talvez um dos lugares que eu mais gosto também Não sei se chega perto de cá Acho que essa é a necessidade que eu fiz agora Porque eu nem conheço direito aqui Duvido que vá atacar Ele me pegou no meu ponto fraco Eu tava decorado pro Natal Era coisa que tu vê em filme, todo mundo cantando música de Natal Chocolate quente de qualidade A cidade decorada Faz quantos dias que tu foi? Duas semanas Ali então, uma dica de onde estamos indo E por que, Bela? Por que assim Dessa vez eu não planejei nada Eu só tô chegando no aeroporto Eu não sei nem pra... Não sabia nem pra onde eu tava indo Só porque a Bela tem aqui tudo né Sabe tudo Ela foi duas semanas atrás E assim eu não participei de nada Mas então estamos aí indo corrigindo Mas então estamos aí indo corrigindo O que foi? 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 Estamos no nosso... Como é que chama isso? Não, o monorail é do Disney Hehehehe Pra ir até o nosso portão Florida, seu céu No filter Que coisa mais linda né? Chegar lá e vou falar J'ai vraiment si tu j'ai Hehehehe Tá escrito soup of the day Tá escrito em inglês Hummm Temos sanduíches Salgadinho não né? Vou pegar Acho que a sopa Ah e assim que tem que ser a rotura da nossa mesa né? A gente não consertou ela Eu não conseguia achar o pezinho da mesa ainda Depois vai chegar em casa e não tem o pezinho pra reclamar E aí tá boa que o sopa então Como? Tomeiro o beijo Hummm Muito boa né? Boa, não é com o molho pronto Não? Sim querida, eu tenho aula mas depois quando chegar eu vou excuse as minhas faltas Porque é fácil E que bom que vocês resolveram Te amo, vejo vocês daqui a pouco, eu tô com saudades Né Edson? É bastante Ela tá tomando esse bagulho, olha o que que é isso aí É cream soda Cream soda, a tradução é tipo assim, um refri cremoso De creme, não é cremoso Ah, eu imagino um refri cremoso me dar uma reviravolta no estômago O que eu tomo é... Isso aqui é bom Nunca vi É muito bom Quer dizer, nunca reparei pelo menos Recomendo Eu achei uma meia aqui especial pro Edson Que tua cara Ed? Cinzeiro Cinzeiro? Não, é pra cigarro Quando tu fala a palavra a primeira coisa que veio na cabeça era... Urna 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 Ela tava chateada por causa dos jacarés ali que eles estavam amordaçados Só que é assombra Ela é indignada porque os jacarés estavam amordaçados Entramos no avião Lá no portão Eu queria filmar, mas achei melhor não Mas tinha famílias deitadas no chão Tinha uma mulher com os cabelos compridos Imagina deitadas no chão do aeroporto Os cabelos estão completamente atirados no chão E o chão está todo momento em cima Estava o caos A Bela se deu conta que nós estamos sentadas no mesmo lugar que ela foi duas semanas atrás Mesmo voo, mesmo tudo Uhum E mesmo assento Nossa Vamos Os aviões estão ficando cada vez mais desumanos, né? É impressionante Não tem espaço A gente fica que nem uma sardinha Esse aqui Esse aqui não tem nem a opção de deitar Fininho Uma vez os assentos eram bem espaçosos, grossos Bem fininho Aqui E não tem nem a opção de deitar na Apertadinha aqui Eu lembro da época da Varig Tinha Varig Eu me lembro que quando nós voltamos do México para o Brasil O Léo era recém-nascido, tinha um mês E foi o nosso último voo Varig Como era bom Eu lembro que colocaram nós bem na frente Porque nós estávamos com o Léo recém-nascido E tinha um... Bercinho Lá Especial Buscaram tudo com neve lá no estacionamento Não sei se a câmera pega Ali tem um Zero grau Sensação Menos três Meu senhor Só de sair aqui já estou congelando Já estou com medo Vou chorar de frio já Considerações, Bela, como é que foi voo? Já foi Fui um pouquinho Bumpy Ah, é Teve um pouquinho de turbulência Mas... Ok Vamos achar nossas malas Liguei para os meninos Eles estão saindo do hotel agora Porque estão saindo mais cedo Que tranquilo Não tem ninguém Tem gelo em cima dos aviões Que lindo, olha as bolonas de Natal Não tem uma foto aí, Bela Que fofo Curiosidade As pessoas escutam nós falando E elas perguntam se é francês Olha que legal Até os segundos aí, olha Até os segundos aí, olha Prepare to board Vamos lá Vamos lá Muito bonito o aeroporto Vamos achar nossas malas Ainda não chegamos lá A nossa mala Chegou Estão chegando? Estão a dez minutos Só que só não mais dez, né? Quem que falou? Teu pai? O Leonardo, mas ele falou Sim, sim, é isso a dez minutos A Bela disse que está saindo fumaça da minha cabeça Está saindo fumaça Chegaram os meninos Gelo e maçaneta, senhor, bem na hora Cadê o neve? Nevou Nevou? Nós íamos a neve Oi Piazinha, dá um beijo Vamos lá A gente está num hotel horrível Sério? Por quê? A gente chegou e a polícia estava lá Porque tinha um cara pelado Que estava andando ao redor do hotel E ele é horrível Com zero grau? Oi, cabeça Tudo bem? Tudo bem, vocês? A gente vai ficar até 5h45 A gente vai acordar 5h45 e vai para Aspen Tudo bem, sem problemas Tudo bem, sem problemas Olha, tem a neve aqui do lado de vocês Ai, sim Eu estava estranhando que não teve um ataque de amor da sua parte A gente não passou, não Sério, vocês não têm ideia do moquifo que a gente está trabalhando? Nossa, estão rindo assim? Eu... não, era um nível acampão É... É... Ou a gente... Troca hoje? Ou vai para Aspen hoje Ah, vamos ficar nessa tela, né? Desde que não tenha bad bug O que? Eu precisei e as pessoas estão falando que era horrível Tem de tudo menos bad bug Tá bom, então tá O que que é de tudo? Se não vão assaltar nós no meio da madrugada A madrugada também Tem janela quebrada, tem briga Meu senhoooooooor No início eu estava com muito medo, sabe? Mas a aparência por fora é bem pior do que por dentro Ah, é? Ah, danado Assim, ó... Mas... Nós pegamos... Se vocês querem comer nós pegamos sopa pra... Do... Do panela... Paneira lá Opa, ótimo Se vocês querem tem, senão a gente pode parar Não, sopa Deu um cabelo Deu um cabelo Hotel Assim Não, o hotel só não tá funcionando o elevador há dois meses Não cheira muito bem Espera, espera, para aí No mínimo dois meses Porque eu peguei o hotel e depois eu vi os reviews, né? Eles estavam falando lá que... Que o... Realmente o elevador não tava funcionando E o review faz dois meses Que medo E isso que vocês... Antes de ver o review Não, eu vi as fotos As fotos estavam bonitas E aquele hotel que vocês estavam lá no parque de esqui lá Foi sem querer Eu não pedi isso Olha a sacada Do nosso quarto Jesus Cristo Olha só Olha só a sacada Foi sem querer Sacada do nosso quarto do hotel Que é o quarto do hotel E aqui a... Deem uma olhada Que pena Que pena que vocês não estão aqui, Paty e Bela Olha só a decadência Ontem a gente tava comendo carne de wagyu lá Que é a carne mais cara do mundo A gente tava lá no quentinho Agora ele tá nesse muquifo aqui Vamos ver o que que é o tal do muquifo Não Aqui é o ar a gente não ligou Tem medo se a gente ligar Foi uma barata Eu já disse O elevador não funciona há dois meses A torneira não funciona Nossa, só tem duas toalhas Cheira mal Não Mas não dá pra pedir toalha mais? Não, não Que medo Como é que vai ser esse lugar? Não, quando eu tava lá E eu tava vendo, né Pra chegar pra ver se tinha uma seringa Alguma coisa do tipo Seringa? Eu não tô brincando Tem um monte de drogado lá E... Eu tava com medo de abrir uma gaveta E ter uma cabeça Alguma coisa do tipo Eu não tô brincando Eu não tô brincando Eu tava desesperada Olha, de fora não é tão mal Aqui assim não é tão mal O problema é a escada mesmo Olha as árvores bem... Winter Meu celular acabou de cair